Olá pessoal, esse é o último vídeo de 2012 e eu quero desejar a você um 2013 com bastante skate, novos desafios, novas conquistas e principalmente muita paz. Você que está começando a andar de skate agora, precisa desenvolver o equilíbrio, aprender a cair. Você tem que saber cair, você tem que acostumar o seu corpo a cair. Aprenda a se jogar no chão, fazer alguns rolamentos. Claro que você pode quebrar o braço durante o treinamento. A gente sabe que o skate exige concentração, exige foco, determinação e essas coisas a gente leva para a vida toda. Valeu. Você está descanado. Primeiro tombo, hein? Fazia tempo, cara. Você não caía, fazia tempo. Don't say a word, because if you heard that plane is gonna fall A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MIND